Aonde estiver seu tesouro, estará seu coração Se for apegado às coisas do mundo, ele está exposto Fora do corpo, quem tocar seu tesouro, toque seu coração Isso é perigoso Pode crema, essa é a sigla A quadrilha se usa pra fazer a fica É o chame, é a zika É tipo formiga, é um enxame, é a zika A família está unida, a família está unida É tipo formiga, é um enxame, é a zika A família está unida, a família está unida É tipo formiga, é um enxame, é a zika A família está unida, a família está unida É tipo formiga, é um enxame, é a zika É tipo formiga, é um enxame, é a zika A família está unida, confia, assim que é O rap dá na responsa, quem não é vira doza Boa noite pra nós Quem é da periferia, grita ROL Quem é da periferia, grita ROL Quem é da periferia, grita RZOL Aqui na nossa área está tudo normal Batendo pra gostosas e os vagabondes Até aí tudo igual e tal, natural Hoje é sexta-feira e pra uns acabar a pau Vejo lá com o dedo com a face transformada Não vão mais pro rolê, não ligam mais É só da ver onde vai nos enxergar Morados nas esquinas, altamente engessados Já era, agora é tarde pra falar Ninguém vai me escutar, ninguém vai querer parar É mais fácil do que todo mundo pensa Depois de há um tempo, sempre liga, se confere Tão calado, vamos dar um rolezinho Tem uma cara do óculos, do apenas dois pés Não vá, não vá, assim vou acabar Vendo manos à quebrada sem curtir, sem trepar A cara é entachapado Com mal baseado Fica irado É coisa de nonhar Fica esperto, não roubendo Tá cheio de vaca, puta, é fácil se envolver Se você estiver admirando a lua Que liga no camé quando estiver na loucura Às vezes fala logo, é todo descontrolado Pintão de remorda, ele te deixa agoniar Quando tirou por aí E falando pra admirar onde você vai cair Chibu Barco perdido, tô tentando te salvar Te salvar No futuro, eu também te admirar Quanto eu queria te salvar Rotei sua mina, sucecada Se continua afando, pulando Fica fascinando e se tomou falando Ali é cada um, cada um Já me manda o comum Que desconversou e bum Agora esquece Já vem pro além E quem sabe está bem melhor que aqui Ali é cada um, cada um Já me manda o comum Que desconversou e bum Agora esquece Já vem pro além E quem sabe está bem melhor Ah, cantrão, aquele mano Meu chapa não é tirano Direto e reto, desandado Eu diria mais dominado Considerei, avisei Longe do crime Existe Fulano já morreu Veja bem, Beltano também morreu Só roubar se não dá Só no meu se ligar Cachime é destruição, não Para de afundar Seu sangue era tipo A Mas foi jogado, foi drenado Agora desandado é a cara do trocado Tem gente pra condenar Mas pra ajudar, nem pense Telefona para a polícia O vizinho do lado, o da frente E de repente Atrás vem gente, vem de blazer Vem com uma e cada agulha E se paca, o resto no pente Vários malucos Mesmo o sangue é bom Não aguentou não Se perdeu no passado Já é passado E não voltou Isso não é bom Parece um fim perto do fim Chegando cedo Vendo morte e sofrimento Filho e jovem Mas não vê Vai sofrer Se for negro vai sofrer A lei é cada um A lei é cada um Cada um Já rimando com o bum E eles conversou E bum Agora esquece Já fui pro além E quem sabe está bem melhor E arrepia a pele negra Quando o rap soa Quem é é Quem não é cabela boa 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 Passa 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 nave novas Pagando Jornada de estrela Balada Ei, mano Quem quis usou Que colocou até Disco voador Satélites em órbita Civil tá seguindo Que a corona no cometa Harley Não tô dormindo De um lado pro outro Na festa encanado Eu sou tipo alienígena Já está calado Quem brisa frutua Na noite acha o máximo Fumaça faz asfixia Toda a galáxia Apresentam uma gata Um buraco negro Raios ultra acerta pego Presente de grego Passa a bola É a peste Dinheiro, bateria Comprar cápsula espacial Super energia Sei que já pegaram dois Dores extraterrestres Foram percussando droga No põe Quem se foi? Tá no hiperespaço Gravidade é zero Vou aqui nem foguete Não tô inquieto Velocidade da luz Vai deixar as duas Eu ligarei Até a lua Escuta a canção Vai da terra até Plutão Me canta a direção Sintonia coração Da constelação Eu sei Mais cruel DJ Pode me chamar O vilão Pra te vender Somos iguais Da gente Emoções Adenalinas O universo é a mente Pessoas são tão carentes A atmosfera Faz a festa Faz a mente Eu sou o sol Eu sou o sol sol calente E a gostosa Com a voz de pé Estrela Cadê Se a braca É chapa quente Se a braca Mas onde saia é aqui O cego em frente É chapa É chapa E o transporte É chapa Em baixo O cego em frente É chapa É chapa Que �ite É chapa E o chapa É chapa É chapa É chapa É chapa E o chapa É chapa Espaço é pastoral, velho contra a gaca Favela, passando as quatro horas Balada é vaca magra, já era Fica a espalhada Festa sideral, acaba todo o vapor A toa, que se rosca com a comanda é o calor De saída é Andromeda Camurão, aciona a turbina, irmão É o canhão, bom! Somos iguais, muita gente Emoções, adrenalinas, universo é a mente Pessoas são tão carentes A atmosfera faz a festa, faz a mente Eu sou o sol, sou caliente E a gostosa com a voz, que é estrela cadente Se atacar é chapa quente É só de senha, é aquilo, segue em frente Vamos, bonitão! Nossa patrô, o whisky, Red Bull LSD, quer roer Os rato procurou e não achou Ficou, louco, louco, até me desculpou De novo, de novo, de novo Nossa patrô, o whisky, Red Bull LSD, quer roer Os rato procurou e não achou Ficou Louco, louco, até ver disco voador Família RZO Família RZO Vários malucos só Negrudinho, Sandrão, DJ Cia, calado Pode crer, aí Rapaz, escuta, velha, cura Já tem que ser filhada Polícia sai de mim Os mona aqui é favela, escaré Família está unida e diga, vai te foder Pode vir por aqui, rap forte é a sorte Assim que é, bota fé, mas não tamo livre da morte Só a responsa Só favela e tá no ar Tá de pé, respeito faz valer Vem pra somar, tira o chapéu pro Texter Por Deus do céu tem que escrever, desenvolver Acerta e pirituba Jovem forte bem Não sei se vou pra rua Chega um camarada e se bloom Se acomode Notícia forte Mano André Norte Caiu no doze Veja a crise da geral Pós sujeira Querem foder nossa família Vem brega é maneira de arrasar Pro cidadão se perder, desesperar A fome faz roubar A droga E a truta pra julgar Político rouba De vez em quando entre mil e um roda Sempre volta E o meu povo ainda volta É uma bosta Só tem pipoca Sinto peso em minhas costas Nós não somos fãs caralhas Apoiamos quem da paia Que merece levar baia Se conta paia Só é tais desgraças É o fio da na baia Olha nós nativa Alternativa rara Esmaga boicote E sente o peso Vem aí pro hipoca Sempre ligeiro A vela que toca Em toda parte Quem não segura o baque é piripaque Esmaga boicote Sempre ligeiro É aí pro hipoca Sempre ligeiro A vela que toca Em toda parte Quem não segura o baque é piripaque E quando o mundo olhar A nossa gente vai representar Quem é favela compreende E nunca deixa pra depois Não, 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 não Vamos, 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 vamos 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 Oh Superstar Representar, conquistar Superstar Estrela, quebra no ar Igual os um de rival Com o ex exemplo pra citar Superstar Estrela, quebra no ar Tem até superstar Poderia ser cruel pra mim Pobre de mim Fosse assim sem os manos Como traçar os planos Eu quero ouvir os manos Todos são humanos É tem que por fé É não interessa Sabe qual que é Pois é a fé que completa Pensamento liberta Desde o futuro Me sinto triste, confuso Censuro No pensamento preciso Preciso não enxergar os acontecimentos São sempre os momentos maus Não entendo Vejo Na televisão, jornal São políticos Terrorismo, racismo Rebelião no presídio Outro dia dois malucos Assinaram um doze Sabemos que forjaram Pois ninguém nasceu Onde, ó Fazer o quê? Cê tá de mil graus Não tem pra se envolver O dinheiro e tal Preste atenção Então não, não, tá bom Pra ladrão Não canso Não vai ter dó De bons irmãos Beijo na rua, ó Vários Pra mim são otários É assim Reconheço polícia Disfarçado É rápido e é lógico Precisa sim Rap é o máximo Defenda sim Pra quem acha que é A pinipo É aquilo Pra Papel é o lugar Até se oferiça O Oscar Paul Peixe morre pela boca De um fio De um zó Políticos Começa Palavras O vento leva Chispa O baçã na negrina Balupe é golpita Não se bota Faz rima É bem viado Teu nóia Que rouba o varal Outro p*** de burro Que aguentou Manali Tal O policia Valeu favela Despeja Mulher Gravida É tanta criança Que não sai Da nossa lembrança Foca fogo Nos barraco Veja só a chama Na tela da TV Pra hipnotizar Se emocionar Já lá daqui Nem rios de lá É lógico que eu não posso A palavra é psicológico É tágico Como eu queria ser um mágico Tio Já contonei da minha voz Todos nós Com a grana O que dá Consolúdio Acender toma Esse pesadelo chega rápido E grana inflama E aquilo Nas ruas é que moro O perigo O assunto tá no domínio Quanto valerá o alívio Não playboy Quem chorou Não semáforou É o terror O fruto Que a sociedade Flamengo não tem amor Vejo nas ruas As pessoas Os coroas Já foram loucos Da boa na cadeira Pra mostrar que está ligeiro A besteira Não vou dizer que eu sou O terror Mas vagabundo Não é que conflou Não joga confete Procede Qualquer rap Pois quem é Não esquece não Filha da puta A maioria gostou Sou de ladrão Rap segura Só pra representar Está no ar É a nossa cultura É a cura Quem é da favela Segura Superar Precisa É fiel Massimo Precisa Pra quem acha Que é o mínimo É aquilo Favela é o lugar É a defraça Superstar Estrela negra Não voar Superar Periferia vai avalar Superar Estrela negra Não voar Superstar Estrela negra Não voar Igual do clima Ou ex Exemplo Tascida Superstar Brilha da periferia Aham Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vamo pra cima no rap, então presta autoestima na rima, não é só a roupa, confere quem ensina, Jesus conduz, determina, igual ali na vila, vila que viria o mirante, desde antes dominante, será que o cinza, a noite, a pleiser, de hoje a baratinha, de hoje a não importa, sempre incomoda, é foda os homens, se é da conde, não esconde, não se ilude, pirituba tem os mano, tem nós, tem atitude, você já tá ligado, polícia não tem dó, cê vai ver o que é aquilo, empirituba na vila, castiga sem dó, e se nos pega só, já cansei de ouvir, bote aqui, bote ali, tá cada vez pior, então confira, meu rap é assim, sentimento na rima, igual ali na ferradura, a vida é dura e segura, me lembro, do tempo da fartura, que eu não entendo, saudade me perturba, cadê os mano do rolê, morreu por quê, cê vai ver, não tem porquê, sempre o mesmo motivo por ele, governo quer poder, poderes indignas, dinheiro, bocada, fudeiro, futebol, cobre o direito dos homens, como o lençol, novela da sete, cobre os das mulheres, sistema sabe onde investe, confere, confere, só tem vaga pra atrapar, na polícia militar, corrupção vai aumentar, os mano vai arrebentar, e como esperar um bom lugar, assim não dá, os mano, as mina, esquetista, ladrão, morirão, fica sem a chave, tem problema, sem ciúme, sem inveja, sem intriga, e feita, polícia ensinou que a resistência sem valor, somente quem te ama por você tem valor, periferia, então assiste, filme triste, periferia, se mesmo não resiste, periferia, se mesmo não resiste, tudo que cai no céu é sagrado, prazo, 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 periferia, se mesmo não resiste, Pega só Já cansei de ouvir Poxa aqui, morte ali Tá cada vez pior O perigo lá na vila Castiga sem dó E se nos pega só Já cansei de ouvir Poxa aqui, morte ali Tá cada vez pior Vejo na rua assim que é Matilão, não para em pé Vários mano vão nas pés Muito atleta E o mundão, lindão Perigoso como um alçapão Dragão, sinta a falta de vários irmãos Se liga na missão Coisa do coração Sofrimento traz a razão Não fica em barriga e melhor Periferia segue então Quem eu sou não sei Não importa o que importa é o respeito O respeito Você chegou, respeitou, se fudou Não sei, mas eu respeito Eu respeito Admiro os ladrão, os irmão Que no crime tem talento Tem talento Vou seguir por aí sempre assim Humildão daquele jeito Daquele jeito, por um menor Malandro e não ladrão Aqui é leão Eu tenho a solução Ó, bem melhor Correr pelo certo Pela volta do RDO O direito dos irmãos tem que ser respeitado O dia e vim sem ser discriminado É desse jeito Aí, Jão, sinceridade Vou dizer Manoqueria é um dia de drombar Você e sua mina Fica assossegado Me quer comprar Me gosta ganhar dinheiro Dinheiro É com nós mesmo como ser feliz Foi velho Badu que disse Sabotagem É grande Um, dois, três Você vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero ver se vocês estão na sintonia Aí grita home, home, home Pois grita assim que é, assim que é Aí grita rap é o som Outros manos na favela, outros manos lá no parque Grito com chuva, sem chuva assim Se marcar o fim, tem que ter a ideia certa Não basta, tem que ser essa Que bom que não vacila, que não pira Pois veja bem, confira Redota a sociedade, todos pensam que nós somos coisa ruim Na verdade eles são assim Trabalho o dia inteiro, é um androide do sistema E a noite se recolhe ao preconceito do seu doce lar Essas pessoas têm a alma tão pequena Que tornam mais felizes ou tirarem o sistema Não vivem, não previvem Se acham muito surdos, só que não falam com o inferno O homem pensa em ser unido Sentamos de madrugada pela rua, tem o sol Pega o telefone e nos descrevem a polícia Só tem malícia, sede de atrasar Gentalha que deixa falha, merece salva, tem bala na cara Que vivem brasileiros, mas não todos Na favela nós não somos, honramos o que somos Todo mundo se respeita, ninguém vacila Então é isso, não se liga É periferia todo dia, se cantar o sangue é bom É só alegria, aperto combate faria e polícia Assim é periferia todo dia, assim é periferia todo dia Assim é periferia todo dia, acontece assassinatos Violência tem que ter consequência Vamos saber se o próximo sou eu ou se é você Por isso atenção, pode ser um mané ou seja ladrão Nada mudará, se enquadra na escuridão Se liga nesse aviso, é apenas um toque Na rua lei é dura e quem não pode sobe Meu senhor, por favor, paz e amor Ilumina a periferia e nos livrai de toda dor É turcomédia, quem se acha tão valente então E quem se acha, é carne e osso, simplesmente então E quem se acha, pode ser uma dor, se estoura a mente Se liga na pula e quem respeita é inteligente E tudo doente quando ricos e indecentes Com tanto dinheiro não estão contentes Faz que nada nós sabemos, o futuro deles É inevitável, o mundo sempre lhes diz Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer É periferia todo dia, se cantar o sangue é bom É só alegria É esperto, combate, faria e polícia É periferia todo dia, se cantar o sangue é bom É só alegria É esperto, combate, faria e polícia Eu me lembro de uma vez, foi na favela da mandioca Na quebrada em Pirituba, foi na lua da madruga E ali são vários manos, pois ali é que é o pote É só maluco que é, samba no pé, assim que é, assim que no olho E se aquilo, peraí, olha lá, vai tomá-la bem giro O mano correndo pra cima da fã Peraí, olha lá, vários atrás dele, abril É dando tiro pra cima de nós, dois correndo de Deus por nós É, foi triste, foi tiro pra tudo que é lado que existe Eu vi que vários manos ficaram lá, tomaram giro Repressão, assim que é, com o guardião que se cresce Primeiro eles atiram pra depois perguntar o que é E eu, ainda não sei tudo que vai rolar, ou já rolou Pra mim o que passou, é de certo o que passou Foi tudo isso, foi bom, nada foi, hein, vamos São vários manos, tudo é esposa, mano de fé, sangue, barro Conosco não há em rosto, aqui não tem quando enganalha Pois na periferia, desrespeito acaba em paz Os que já se foram, viram que falha, são falhas que nada Melhor não prestigiá-la, siga a fala É periferia todo dia É só alegria Tudo certo, combate, paria e polícia Não carrega, não carrega em bruxo É periferia todo dia É só alegria Tudo certo, combate, paria e polícia Não carrega em bruxo E aí, SESC, bom pé, sai do chão então Você precisa ter coragem pra contar Faz em melhor caso Faz em melhor caso Barulho do Brasil, RZO Bone, reunião de vagabundo Formou o bom, mas só da volta, catira e some Bala perdida, um canto de homens Madrugada é isso, e bicho de diversão Madrugada meus irmãos não estão em vão Uns criam pra beber a bênção Outros matam se arrependerão Tá difícil pra encontrar o caminho Largar o menino de estar sozinho Semerar um espinho, se o menor é viver O que vai ser, o tempo vai dizer Tudo anda na contramão Sem amor, sem razão A rua é uma lição Rap é a solução Toda tudo bem, nada muda, é só o pó Na quebrada de alguém, você é o merda Enquanto no centro, despeito no verente Joga bem dentro, costuma crescendo Prometido é o tudo, você não vê nada Não há futuro pra molecada Cuida a isca, tinta errada Se mantenha na estrada Faz em melhor caso Você precisa ter coragem pra encontrar Faz em melhor caso Aprender a escapar das armadilhas Buscar lugar de destaque na batida Marcar o caminho pra não se perder Não se perder Faz em meio ao caos Paz em meio ao caos Paz em meio ao caos Paz em meio ao caos Vem a um pouco, nós trazemos o ó É só abrir o march, marcando o chico Doudória Som aqui e ali Ronexão com os malandros enfim Lembramos de onde viemos, sim Sabemos que o sofrimento é ruim Ser feliz, quem nunca quis E fazer por onde, quem está afim Em planta o pop, não pode errar Olha o relógio, mas não temos tempo Uma parte de maladrão que cê respeita E não dá Frente pra frente As maternidades, que os trilhões vão lá Pra não orar, nem sequer entrar A onda Não é muito pensar, revolta, orgulho, sei lá Investir em terras é segurança Só você não confia na própria sombra Deus não está em seu coração No pior momento perde o moração Os que não querem morrer, querem falar de morte O tal de murmurar, tá faltando sorte Mas os ouvintes falam se borraram Eu me perdi no escuro e hoje eu sou um fogo Não é um atirador, o louco que voltou Eu percebi que o justo é traidor O errado é promissor, o mundo é dos ator Aprender a escapar das armadilhas Buscar lugar de destaque na armadilha Marcar o caminho pra não se perder Paz e meio ao caos 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 Temos a honra de ter convidados, além de vocês, né, mano? Hoje não tá fácil a gente chegar num show e ver as pessoas lá, entendeu? Então a gente pode entender que com isso a gente tem um movimento sólido, construído de milianos com raiz forte, morou? Então é isso, atravessamos aí as crises que os caras falam, entendeu? O rap em alta, morou? E é isso, temos convidados aí, morou? A família da Zona Sul, Mano Brown, o parceiro, o Racionais 2017. Vamos! RCO pra sempre! Família Racionais, devalece! Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, flores e valores, flores e valores, flores e valores, somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, flores e valores. Conspiração, funk, eternidade, ó, não, hoje já vai capim, eu não sabia, um som pra mim, se Deus me fez assim, deixou ninguém. Eu trouxe o do verde. Numes e ovelhas negras desde sempre, acompanham minha frase, lembra bem, era nóis também, sim. Na linha pontilhada, vou indo, 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 na terra, cujo herói matou um milhão de índios, fomos bem nas marginais, os ventos agem como reis, gostar de nós, tanto faz, tanto fez, não vou me degradar, batar pra vocês, nunca, porque eu não falei, nem isso, isso é o que eu não sei, São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar, né, sem perder o foco, olha o fluxo, eu vi, nós toques, tu que sou, x fica, estouro preto, o alvarelo, ouro, é luto, somos o que somos, somos o que somos, não morrer. Uau! 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 F translates em... Uau! Hum! 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 é financeiro, difícil compreender, sem as suas leis, tudo pra minhas minhas inventei, eu te adaptei, era a cria, muçulmanos e o ezei, verde branco como um jogo de xadrez, ser escuro da velha, ser do seu meu desejo, me sentir abusado vermelho, bens materiais, não pago seu beijo, e cores reais, no rosa moro verde, viagem no verde, no negro até do céu, ser de parceiro, do banco dos céus, por quê? Somos o que somos, somos o que somos, cores e valores, desde o desacreditar, visto preto e amarelo, a gente se identifica, conta nossa terra de cá, pode vir qualquer teste, brisa fria do sul, ou o calor do nordeste, o que tá tendo numa vez, é lidar, eu e o dólar, no geste de corolla, nós também tá, o certo é certo, tiozinho, mas não, olhe por mim, muito esforço na obra, tenho ganas de sobrar, mente real, valinda, flor, rico, clube, feio, na medida do possível, vou louvando o senhor, o dinheiro é bom, no capão, no pai eu acorde com, pessoas determinadas, demonstrando valor, por nessa o que é que fez coisa que o melhor? O gerente é nosso, o segurança é nosso Esse é o primeiro dos moleques, o plano é esse, o salve é só, meu Deus Caralho, mano Eu falei e eu pedi, eu falo com os caras, tô na mão, eu avisei Chega na palma da mão O Brasil, coisa nossa Eu sou Vila Fontão, muito amor, simples assim Eu falo com os caras, tô na mão, eu vou dar um gosto pessoal do final do menino Laranja e preto decidiu se é assim, é assim, ó Branco, mafim, vinho, tinto, caminho, quem? Quem permitiu, Deus dirigiu-me esse filme, dizem crime é o rap, dizem rap é o crime Você diz, você decide o resto, só conheci, olho por ouro era além Cê agava tudo, cê vê, pra ver direito, refei, me vê, deixa viver Quando eu na boca sobe, mas a cara não sabe, 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 não consegue Não tem juízo, segue, se você não deve, não fica leve, sem escrito na esquina Com objetivo só, com as leitas do piscina, em 40 é bem melhor, ó Vinte e um papelote, ó, vinte cada um, pra quatro, moleque, quatro é quatrocentos mil bruto Eu sei como fazer, um plano estratégico, sei, traz pelo cais, vai, com o controle da Bélgica Vem, 10, 10, 90, 100, 100 de 50, 300 KG, câmbio curto tem, novecentos por minuto Quem? Quero ver quem? 5.7 por 18 para, testos e canhotos, compacta e segura, mano, com o impacto do Furaton Com o cara são o Furaton, os caras são a pista tio, só não trouxe a bomba, é, vários homem pomba, entre as lâminas, duas de microcâmeras, top sistema do shopping, AD, ó só os jogos vão ver, uma por beco, duas dá em dólar, o Ligue 1 é em dólar, a firme é mil consegou, a festa acaba sendo, se falta pra geral, porque nada vai bem, se os negócios vão mal, papapapapê, meu bebê é bravo, eu sei, é natureza, se reciclo dos mil negues, zica, hey, hey, pior que a C.A., hey, papapapá, pra cá vem, 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 vem. Olha só aquele shopping, que da hora Com os moleque na frente, pedindo esmobes Que pé no chão, mal vestido, sem comer Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha missão tá na pista, pode ir pra que eu encosto BM branco e preta, MD, que a foto da CIS eu gosto Os nego chatos no rolê de Mercedes Apenas dois, três, quatro, a foto a pouco vende Tipo o sonho de ter a parede preta e vermelha É que só CBR, pra ver macros do AP R8GT, com uma Porsche carreira Vou num pulso semente, Ampatec e Felipe O bichete de ouro foi diamante e safira Nunca conto esse cordão, não tem problema, acredita O neguinho sem empaque, existe, pode até chegar Na loja, tem uma nave, zero, índice Eu não quero compro, me sei desconturro Dá pra mim nem poder pagar, tem a certeza que vou desconfiar Pois assim, merdes, façadas há muitos séculos Seca o novo, aceitação e status, nem sua cor Não compro, 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 não compro e não compro porque o me disto não me dão, vai O amor de favelada é mó guela, mó guela, mó guela, mó guela, mó guela O que me sou de favelada é mó guela, mó guela, mó guela Vique rigorosa tentando, assim falou, vive de sempre Quem tem como, sem dinheiro, cê não entra no game E não corre no cash, tem que amar te perder Inicial, seu sonho, acreditar em você Seu limite, tem que saber, quer chegar aonde, telecóprio no Iade Conviste sua condição, sem calma, malandrade é viver Depois que aposentar, não pode mais sofrer Que todos almeie, é patrimônio e riqueza O favela é proeza, ao tentar a dobreza Viajar, o porto tem que ser primeira classe Hotel, ciclo e estrela, em Miami, na Natica Os negros querem, algo mais que um barato Os negros querem, ou sabem ver de aparência Quer ter roupa, quer ter joias, incluindo Quer ter euro, quer que é dólares, eu clueiro Eu quero ouvir, então Portão que agrede, conçano, brigitte Conçação, delícia, bananante da limite Eu comproção, que agrede, com o conçano, brigitte Eu comproção, que agrede, com a condição, brigitte Eu compro a pena, entrega a mentidão South of the father, ela é mó guela, mó guela, mó guela Na onde falo, ela é mó guela, mó guela South of the father, ela é mó guela, mó guela, mó guela Bo-guela, 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 Bo-guela Que? Não vou de papelada, é Bo-guela Bo-guela, Bo-guela, Bo-guela Tudo faz parte do kit da sobrevivência A velha guarda que comanda o samba ISO 9000 da sobrevivência, então vai DJ Cia, piloto danado Aí sim, hein Aí eu gosto, hein Seu parceiro lhe no gris O sol vai brilhar É preciso renascer O que? Então fique vivo, Joe O sol vai brilhar O sol vai brilhar Onde tive que morrer Começar de novo Caminhando em vão Triste sem direção Tentamentos voam Tira os pés do chão Ninguém vai me notar Sou um homem invisível Que mantém a distância Prefira assim A luta por dias melhores Faz o milhajeiro mais forte Ele acredita que pode Quer jantar sua sorte Sem que pra isso se jogue Comove-se Não se pode conforme que todos sonham Fazer que o homem ignore as emoções Nem sempre as ações são condenações Melhor entender os corações Se der o presente Não achar tudo injusto Pois cobrança tem muito Para for minuto Quente Erder o escudo Defender o orgulho Pois verá o futuro Quem tá vivo no fundo E sai cruz Naquilo que contém Seguro que tem O mal não quer o nem Então O caminho é bem mais fácil Quando tem chão Isso Eu vou te dizer o que ser Ou você não viver Ou sofrer será Esperar o que é de ser terá Perdero dessa ópera Na vida a vez exápera E quem morre de véspera E te zépera E te zépera O mais o que será será Diz que Deus, diz que Deus fará Mas luz ele proverá É crer em quem viverá O que é preciso acelerar Meu rap tosa a cólera Veste o pai pouco e cómora Na vela pode apavorar Pagas são solteiro lá Tipo o colômbio Estilo é dolar Certo o famoso é pavula Traor a pé na cédula Traor a juventude cándula Se insulta o mito do ar O som vai brilhar É preciso renascer E é tremendo de um cor O som vai brilhar É mulher Eu nem tive que morrer Na conversa de amor E eu sei Oh não Na busca do impossível Eu vou ser tão acessível Aqui eu não fiz Se solte eu errei E eu pergunto ao Senhor Neste filme Não tem de ser sonhador Invisível Invisível É mulher Mantenha esse ví Verá Que virá Que virá Que virá Que virá Que virá Que virá Em moleque Eu tenho fé e amor e a fé no século XXI Onde as conquistas se endividam Espaciais, medicinais e a confaternização dos homens E a humildade de um rei Serão as armas da vitória para a paz universal Lutar pra ser feliz Ei, moleque, mantenha-se fim, liberal Que virar, 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 que virar Atenção Muito obrigado, RCO Cê sabe, eu sei, cê sabe Eu sei, sei que existe a lei e os meus mano aqui também TBS, sabotagem, negro útil, marrom, se a DJ, eu e Sandrão Quem conhece os flashbacks do rap então? Miliano, rap é aqui toda mão Eu nunca dei bola para o tédio, está escrito 99 pra mim foi esquisito, difícil, sinistro Fiquei bem triste em perdê-la Ela foi a maior minha mãe Me criou com carinho e ensinou Foi com amor que demonstrou que é bom Quem conheceu seu jeitinho amou Que tem força e raça é o que provou Deus te deu um bom lugar Quem ficou considerou Siga o meu caminho, tô aqui, não sozinho Aliás, curte ao meu redor, RCO Pra quem gosta do som, vai ficar bom Mais que nunca, pra mim, rap é o som Bom, se estica ou foi ouvir o som Vejo o rap crescendo, desenvolvendo Com vontade de colocar mais força Estourar a boca, tipo um Eddie Rock Voz forte da Norte Fala um montão pra todo mundo deixar no estado de choque Assim vou vivendo, não me crescendo A humildade me fortalece Vou levando o rap no peito Vários malucos daquele jeito Se quer e tal Coragem faz de mim Mensageiro na favela Nossa vida é assim Muito desgosto, enfim Não vamos existir E existir a mesma coisa Mas está em vez Coragem faz de mim Mensageiro na favela Nossa vida é assim Muito desgosto, enfim Não vamos existir Mas está em vez É um novo milênio Meu coração está querendo muita paz Até aqui foi demais Não tô querendo Eu não quero ver mais O presidente que só vai nos afundar Nos enterrar ainda mais por demais Vai recrutando Vários PMs se juntando Correndo, batendo Treinando, atirando Quem não se acostuma com o sistema Enfrenta eles Mas vários levaram pau A história nunca mente Vejo nos bares rap Aí milhares de pessoas Não conquistamos o respeito Aí nem confesso as boas No meio do evento Tiroteio, desaceto Mano, correndo Camila no colo Eu já conheço É daquele jeito E o movimento É o escudo dos pretos Assitude nesses trechos É ferrugem corroendo Me sinto magoado No estado bem chato Isso pra mim está claro No infato O que eu fiz Um tempo infrado Mano, é raro Entender o contrário Já o Badu me diz Quem não erra é feliz Pode até fazer o que fiz Mas não caia no X Escuta o que ele diz Cabelos brancos voam pelo tempo Deixa a fumaça subir E voa pelo vento É meu parceiro calado Talvez fumaça é essa Que voa todo dia da laje E aí a gente Pensa na vida E a gente vê que a vida é tensa E a gente pensa, pensa E vê que a vida é tensa A gente faz tudo pra resgatar De sonho e de paz É isso A gente sabe O destino de um só Morou? Meus irmãos perderam-se na vida Em cursos de abertura Coragem faz de mim Mensageiro da favela Nossa vida é assim Tudo esgosto em fim Não vamos desistir E existir a mesma coisa A paz está em Deus Coragem faz de mim Mensageiro da favela Nossa vida é assim Tudo esgosto em fim Não vamos desistir E existir a mesma coisa A paz está em Deus Eu acredito que Todos serão livres O reino do céu Então pra Jesus Cristo Nós tiramos chapéu Todos serão livres O reino do céu Então pra Jesus Cristo Nós tiramos chapéu Todos serão livres O reino do céu Pode acreditar, moro O melhor está por fim Se eu errei O reino Me deixe tentar novamente Me deixe tentar O reino do céu O reino do céu O reino do céu O reino do céu Sem proceder no céu Sem proceder no paro e perto De BRGO Olha os malucos Só pra nós bem melhor Tanto cuidado não basta Porque 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 É a vida É muito triste É a vida É o seu burro O seu desulto O seu desulto O seu desulto O que preciso Pegar o trem é arriscar Arriscar Trabalhador não tem escolha Então enfrenta aquele trem É não se sabe quem é Quem é assim É pode ser ladrão Ou não Tudo bem se encontra Se for polícia Fica esperto Pois a lei Dá cobertura pra ele O cheiro é mal De ponta a ponta Mas assim mesmo Normalmente O que é pedomino É a E aos milhares De todos os tipos De manhã Na neurose Como que pode ter Um dia lindo Portas abertas Mesmo correndo Lotado até o teto Sempre está Meu irmão vai vendo Não dá pra aguentar É assim É o trem É assim Já estive Eu sei Já estive Muita atenção Essa é a verdade São Paulo Subúrbio pra morrer Vou dizer É Subúrbio pra morrer Vou dizer É mole E agora se liga Você pode crer Todo cuidado Não basta Porque Subúrbio pra morrer Vou dizer É mole Confira até perto É bom conhecer E agora se liga Você pode crer Todo cuidado Não basta Porque Subúrbio pra morrer Todos os dias Mesmo a gente É sempre andando Viajando Surfando Mas a voz não teme Vários malucos Movimento quente Vários moleques Pra vender Vem comprar É aqui que vende Quem diz que é surfista Então fica de pé Bota o mar Assim que é Se cair Vai pro saco Eu Me lembro do irmão O troço foi chato Subia Descia Curso meu trem Vinha da barra funda Há dois anos Todo dia Vai vir Em cima do trem Como os Pode ser É surfista Assim chamado São popularmente Se levantou E encostou Naquele fio Tomou um choque Mas tão forte Que nem sentiu Foi as nuvens Tá com Deus A vocês Subúrbio pra morrer Vou dizer É mole É Subúrbio pra morrer Vou dizer E agora se liga Você pode crer Todo cuidado Não basta Porque Subúrbio pra morrer Vou dizer Confira até perto É bom conhecer E agora se liga Você pode crer Todo cuidado Não basta Porque Subúrbio pra morrer Vou dizer Cé Cé O Oh Confutou Confutou Ê Calado Eu quero confusão Porra Isso Roda, estrela, mata Traiçada Lua Os pneus Nole Gente Mas Que Feito de Nike Bala Se tropea Favela De Ralph Ninguém Quando O O sangue é o tema da noite Não vai ser um videogame Aquece o motor Vai começar o jogo Eu quero viver Já descobri A trava, a mulher, talvez mistura de sabores Hoje é de japonês Pressões de arroz na rua O massa é de burro Assim eu não perco Parei com a copa e não é copa De só pôr e gol Tem que eu vim tirar um barato Tem que eu vim tirar um barato Aquece o motor Vai começar o jogo Eu quero viver Deixa eu descobrir Tudo bem Nosso estilo bota choque Os preto nas da fira Sandeiro e Camaro As camisa é pra gente Não está armado em amor Sem ferir ninguém A tatuagem rosa na trecenta Fela quem quis Eu já tava afim Vem se eu vou descobrir O sabor que tem Lachidão no ar o fim Vem A marcas na estrela da lua Os pneus no ar o fim O vento de Nike, bala, citroné, favela Tem palinquen Dá noção que o tema da noite Camas são videogame Aquece o motor Vai começar o jogo Eu quero viver Deixa eu descobrir Em alguns momentos com a mesma mulher Nossa vontade ainda existe Entre cidades e oportunidades A gente sabe Que o nosso mundo não tem fim Eu posso até me divertir Sem sonho E fecho o vidro É com a marginal É com a marcas na estrada A lua Os pneus no ar o fim O vento de Nike, pala E se tromé, favela Vem pra ninguém Não está no sangue O tema da noite Camas são videogame Aquece o motor Vai começar o jogo Eu quero viver Deixa eu descobrir É assim Calado é nosso Monstrinho Aí Foi de grande satisfação Estar aqui hoje Amanhã tem mais Morou? Aí Vou levar vocês agora Para o rolê Delirante na vila Quem foi que não sentiu Discriminado por alguém Do Zé Povinho hostil É no busão É no trem Não sente bem Esfirra japonês Só os loucos Respeita sempre os outros Fiquem a paga nossa história O mundo é fora Pra mudar de repente E assim Consequentemente Quem é do rap sente Ideia quente Funciona a minha mente Ela é o presente Compreende Sem medo de errar na frente Meu rap vai de mente em mente Dá até pra falar de antigamente Acordo de manhã Belo dia Rolando a vila A quebrada evoluiu Quem diria Vambela da mandioca Não é a mesma Era só barracos Agora é só Tio de ouro vermelho Deus proteja e os manos Só miram no tempo Eu ainda lembro Zé oito Calixto Sambio no meio É no barraco Do fumaça Vários banaling com nós Escutando Jorge Venho Tem clém Racionais Doido demais Cachaça rola Quando não faseado Alucinado O saco decola Não me vergonho Quem conhece prova Não o escondo Pois eu acho assim A vivência Ponto e ponto E vou além também Não muito pois Precindo além Respeito Aprendi com os mais velhos Do peito No creia pouco Rolando com Leva duro Ficadilha de responsa Sem flagrante Veja ali Os monarquí que é a paz Se faça e corre atrás A polícia nos traz Reconceito demais Milianos Sempre a mesma coisa Estou no cheiro E não vou dar sopa Disparça o picadilha Tem flagrante em cima Não se espanha De casinho Elegante na trilha É o melhor Focos de uma pessoa Não cura Não se despegue Veja o fogo E se alivo Por aqui Praça da manchoc É a liberdade Vou lá trocar ideias Mano Sank De alto Perdiu Vamos fumar Não precisa bombar É fumador Dois pega Melhor passar É não esquenta Vou descendo Tipo o parque Que é o meu lugar Pra quem veja o bonde Família Como é que tava Gabum Tem a pé Eu faço o meu caminho Do Jacipe no campinho Do Jacipe no campinho Eu vejo a bola E os meninos Vejo a casa do Elias Dentro dos bairros Antigamente Huracão Dois Viu Puta que pariu Francamente Só ladrão de fé Assim que é Não tem hoje Polícia Enquadra quem tem fama Rojo 12 com malícia Nos últimos anos Vamos ouvir muito essa notícia Tuma big participa Tuma da notícia Vejo na prisão Para os irmãos Não falta atitude Nosso coração Deseja que as coisas mudem Mas o sistema tá errado Todo mundo tá ligado Que o jogo tá armado Rap eu sou o favelado E não vai desistir E não vai desistir Graças a Deus que eu vendei Tudo que eu sei Reforça a fé é minha lei Eu já firmei na rua Seguer Nunca cagotei Bem melhor foi ter atitude Ter que honrar a negritude Ser um preto de verdade Eu que não se ilude Sei disso Igual meu mano Sabotagem Sem pedir Compromisso Faz um preto Mais feliz Rap é o som Acreditou eu e o Elião Sou no oeste também Espeta que não é pressão E do grão Seu solto Sou bem louco Seu pouco Então foi pouco Esperamos o que é de bom Patricano Sou de novo É o que sei Os fanos Tão no maior ferreiro Mas correria O que não volta também Os baros também As mina também O palco também Torçando o refém Favela vai Favela vem Vem Fica só E fica bem Favela vai Favela vem Vem Fica só E fica bem Naquele jeito que vem Cola na fita Salve a saltosa Quem não sentiu Quem foi que não sentiu Discriminado por alguém Tu já é corpinho hostil Filha da puta qualquer Era um busão Era um trem Pode ser a porra do lugar Não sente bem Esfirra japonês Rap é compromisso pra nós Vagabundo no segundo Fica elétrico No choque Caretas que não gostam de rap Vários lotes Rap bate forte Como porra Valeu E assim foi Que bom Que bom O que é isso? 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 Tavela me agradece. Faz barulho, Cécia! RCO para os malucos só